Tá mexendo com a minha amiga aí? Ih, pô, deu. Um jaguário e uma fêmea de leopardo geram um jagulé. Que jagulé que é? Jagulé que é um leopardo. Um leopardo e uma leoa geram um leopão. Pô, tá bom. E um puma e uma fêmea de leopardo geram um pumaparto. Que? Algumas fêmeas procuram os maços com os maiores. E... Pra quem falar isso tem criança assistindo. Surpreendendo-se com a velocidade desse animal. E ainda ele não está na velocidade máxima. Vira bosta, velocidade máxima. Sim, senhor. Ou quão rápido que é que a bola de bosta até some da tela. Caralho. Ele não sabe como é ruim ser inseto. Pariu. Quando aparece um inseto numa animação, aparece ele girando uma bosta. Isso é uma m***. Isso é humilhante pra nós. Ó, eu não quero mais que apareça nada de inseto nessas animações. Já é uma animação horrível que seus computadores que não aguentam fazer uma animação com dois, três... Ó, chega. Chega de... Só parece... Chega de... 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 Chega de...